Nós estamos aqui, vamos responder algumas questões, tá? Mas só que, primeiro, vamos fazer uma correção aqui. A primeira pergunta foi, por que tem uma proxa iluda? É a mistura de mulher com uma lula do mar? Faltou fazer um quartizinho aqui, ó. É a partizinha que vai dentro do teu pescoço, que eu senti a madera, tá? Assim, ó. São três T na palavra. Eu já tinha ficado, no começo, tinha ficado proxa iluda. O misericórdio. Já vem sempre esse tempo, já. Então, vamos lá. Pergunta. Pode falar. Pode falar. Não. Ui, eu disse que você não pode. Se eu tenho um bom, se eu tenho um bom, se eu consigo ter um bom médico, é isso? É, isso daí. Inésio, você enterrou seu bom, Inésio, quem tem um bom? Eu posso. Olha só. Poderia ser bem de novo ou não? Vamos lá. Se você enterrou, quer desenterrar e exercer, correto? É uma situação. É uma situação. Olha só. Existe uma diferença. Crião. entre você enterrar e você pegar o seu dom, o seu talento, o seu vaso lá e profanar ele. É diferente de profanar. É diferente de profanar. Olha só. Quando você vai profanar, aquilo que é santo, você pega e usa para a imundícia, para a dominação. Você está profanando o seu utensílio que era santo. Então, vamos lá. Ô, talento enterrado, veja comigo aqui se tem chance ou não tem chance para você. Olha aqui. Se tem chance ou não tem chance para fazer a lógica que tem. É só você não esperar a hora de ser pesado na balança, porque para tudo tem um tempo determinado quarto do sol. Olha aqui. Desenterra e está tudo certo. Com um pouco de tempo que ainda te resta, porque o tempo passado que você deixou enterrado, vai ter um acerto também. Daqui para frente, a sua história começa. Outra coisa, aqui, outra coisa, outra coisa, é tu pegar o seu talento, a primeira coisa que eu já falei. A segunda coisa é você pegar o seu talento e profanar ele. Ou seja, você que tanta muito, vai fazer agora um barzinho lá. Você não enterrou o seu talento. Você profanou. Você pegou o que era santo e levou para lá. Sendo que não era seu. Ah, era meu. É, quanto você pagou por ele? Eu não paguei nada. Então, tu ganhou, rapaz. Foi confiado na tua mão. Foi isso que aconteceu. Sabe por que você é bonito assim, você é bonito assim, do jeito que você é? Você fala assim, esse copinho é meu. Eu faço do que eu quiser. É meu. Eu faço. Faço e aconteço. Eu faço e aconteço. Aqui, ó. Esse copinho é meu. Meu. Aí eu pergunto para você, quanto você pagou por ele? Nada. Você fala assim, é meu. Negativo. Nunca foi. Nunca foi. Para você entender que, na presença de Deus, aqui, ó. Você foi comprado com preço de sangue, um alto preço. Por isso você é de Deus. Por quê? Porque ele te comprou. Porque ele te resgatou. Por isso é de Deus. Porque ele te criou, é lógico. Por criação e porque ele te comprou. Entendeu? Alguém mais aqui? Por isso que nós somos um grafão. Entendeu? Falta um pouquinho lá no vídeo, só que você vai entender. Você vai entender. Vai lá de novo. Tio, eu queria perguntar. Se eu te ouvi? Não, não. Era eu. Desculpa. Você, fala. Tio, é... É, bem assim. Se uma menina gostar de uma menina, ó. Nossa, cara, eu quero uma menina. E a menina também. Ele será bem pecado, se você ficou de menor. Ele não tem um pecado. Tá, olha só, gente. Eu vou responder essa questão. Para você que está aqui, para o Brasil inteiro. De repente, vai ter. Olha aí. Se você é de menor, também tem outro menino de menor. Uma menina de menor, um menino de menor. E se espera que se relaciona lá. Porque vai justiça e diz que não tem problema nenhum. O que é maior vai preso. Vai justiça não tem problema nenhum. Vai justiça do homem. Tá? Vai justiça do homem. Se você que é de menor está vindo, se relacionar com outro de menor também. Você está em pecado. Não simplesmente em pecado. Em pecado de morte. Que eu já falei para você. Teu espírito, ó. Bela Léo. Tá? O teu ébo de ligação com Deus. Foi. Para você restituir. O que você tem que fazer? Você tem que confessar. Ui. Não, vamos vencer. Não, Jesus. Tá? As crianças estão abençoadas aqui. Mas nós vamos vencer. Olha só. Teu espírito. Já foi. Você tem que restituir isso. Você tem que confessar e deixar. Ah, vou confessar. Meu Deus do céu. Eu confesso para ti. Não é para Deus, não. Somente não. Só para Deus, somente não. Você tem que confessar para a tua liderança. Para o teu pastor. Para sofrer disciplina. Tu vai ver. E vai sentir na pele as consequências do teu erro. Tá? Para depois você conseguir ser perdoado. Não entre pela janela. Entre pela porta. Entra pela porta. Não desconta o teu pecado, não. Isso vai dar problema. Isso vai dar problema. E se ele não conhece a palavra? Vai acabar se falando perdoado ou não? Se ele não conhece? Isso. Olha. Se a pessoa não conhece a palavra. Se a pessoa não conhece a palavra. Então, ele não conhece a palavra. Então, ele não conhece a palavra. Assim, 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 assim. Porque dali para frente vai ser uma outra história. Agora, tem gente que aceita. Faz isso daqui tudinho. Tá? Aí, não procura entendimento da palavra. O que vai acontecer? Não procura conhecer a palavra. Aí, vai lá e enfia o pé numa dessa. Enfia o pézinho numa dessa. Aí, depois, ela não sabia. Ele estava com um senso. Agora, o irmão Ia falou. Agora, a boca é a palavra. Não confia. Não confia. Mas, tu tem que confessar. Tá? Do mesmo jeito. Não tem como escapar, não. E deixar a prática. Porque tu tá morro. Foi passada a grifinha no teu pescoço e nem tá vendo. Ó. Ele tá só aqui e aqui. Ele destruiu aqui. Tem uma obrigação. Correto? Tem mais alguma pergunta lá? Uma pergunta lá? Vou fazer esse armamento aqui. Então, olha só. No final, pegue o seu mãozinho e exerce na presença do Deus. Por quê? Não vai pelos seus olhos, não. Porque no final, tu vai ter os seus olhos arrancados. Dire o seu lado aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Aqui, ó. Vem pra mim aqui, por favor. Não estiver aqui, espera. Eu pego você no outro lugar. Olha só. Olhos arrancados. O que é isso aí, irmão? Vamos vencer em nome de Jesus. Jesus. Então tá. Estamos lutando com as ferramentas que a gente tem. Tá certo? Vamos lá. Olho arrancado. Sabe como é que teu olhozinho vai ser arrancado? Quando você perceber que aquilo que te atraía pro mal, você não vai ter mais. Tá? Você tem saúde. Você tem exposição. Você é jovem. Uma hora você vai se acordar. Meninos. Um burro desse tamanho. Tá. Chega. Era o olho que era o problema. Vocês olhavam pra vocês e fechavam a vida. Vai ver se eu vim de estria, vim pra tudo quanto é lá. Meu Deus do céu. Quando tu se acordar, tu já tá velho. Passou o melhor da tua vida. Teu olho vai ser arrancado. Não era isso que te fazia? Você cair. Não era? No momento aqui, ó. Teu dom vai ser arrancado. Dom sendo arrancado, ainda é difícil. Só que aqui, ó. Teve as consequências. Teve que ele enfrentou. Mas eu tenho uma mensagem pra você. Eu vou encerrar assim. Ainda há esperança pra você. Olha aqui. Vocês estão aqui, ó. Ainda há esperança pra vocês. Mesmo se chegar numa calamidade dessa. Há esperança? Há esperançazinho. De salvação. Porque a última vez que Deus usou os camaradas foi aqui. Porque ele se arrependeu. Sendo que ele não tava mais caindo. Ele deu um salto. No seu reconhecimento, ele foi pra aqui, ó. Aqui, ó. Ele reconheceu. Ele reconheceu o seu Deus e se arrependeu. Orou a Deus. E ele tava ali. Serviu de brincadeira. Pessoal. Sendo humilhado por todos os lados. Tá? Ele reconheceu o seu Deus. Sendo que Deus ouviu a oração dele. E olha aqui, ó. Ó. O que é isso aqui? O cabelo dele começou a crescer de novo. Ele reconheceu. Qual foi o último feito dele? Aqui, ó Um lado e outro Morra eu com os filhos teus Vamos ir Mas só que a verdade Você quer que se suicida Ele não quer que se medie uma vez Sabe como é que ele teria se suicidado? Se ele estivesse lá na Asmorra, trancado sozinho Pendurado uma forma no pescoço A gente não se suicidou não Você que acha que ele só se suicidou Se suicidou não Isso é guerra, isso é batalha Morreu na batalha como guerreiro Que se arrependeu e sofreu as consequências Dos seus erros que foi o que? A morte Mas diante de Deus ele tinha se arrependido Tem uns filmes por aí que bota cada Que bota cada situação E vai lá E mesmo depois de cair E mesmo depois de conhecer E bota a sanção lá Não, mas eu te amo Vamos deixar isso A Bíblia dá alguns detalhes? Dá Primeiramente por esses que a Bíblia dá Porque tem muita fantasia por aí O pessoal fantasia muito Correto? Então olha só Essa foi a nossa lição Número 4 Jovem belo Desobediente Você É bonito o jeito que você é Você é linda como você é Você vai pegar o seu talento e vai usar para o que é ruim? Não Você só é bonito e só para a gente de Deus Deixa aí Meus pequeninos Porque tu estás É ruim dos séculos Tá Não sejais desobedientes Foi a nossa última Foi a nossa última EVD Desobediência Assiste lá Inscreva-se no nosso canal Deus em Cristo abençoe A vida de vocês Deus em Cristo